Hoje é a abertura oficial da terceira feira de negócios e tecnologias rurais sustentáveis de Porto Velho. Eu vou conversar agora com o prefeito Hildon Chaves. Prefeito, um evento que deve fomentar o agronegócio, tanto na capital quanto em todo o estado de Rondônia. Sem dúvida, nós temos hoje representantes praticamente de todos os municípios aqui na nossa capital, aqui em Porto Velho, que é um município inclusive com uma presença muito forte no agronegócio. E Porto Velho não poderia ficar de fora deste momento de troca de experiências, de acesso a novas tecnologias, visando sempre o aumento da produtividade e, portanto, o aumento da geração de emprego e renda. Eu entendo que a principal atividade econômica para trazer desenvolvimento econômico para Porto Velho é o agronegócio. Então, este é o momento de se ter acesso a muitas tecnologias. A expectativa é de que sejam fechados negócios aqui na ordem de 100 milhões de reais e fortalecemos o turismo de negócios na nossa capital. Enfim, Porto Velho só tem a ganhar com este evento. A Secretaria Municipal de Agricultura está de parabéns. A EMATER, a EMBRAPA, enfim, todos os órgãos públicos que têm relação com o agronegócio estão participando juntamente aqui conosco. O governo do estado também é nosso parceiro. Enfim, é um grande encontro que vale a pena ser prestigiado por toda a população do Porto Velho. Um momento importante para os produtores, né, prefeito, que aqui encontrem uma grande vitrine, né? É uma grande vitrine para os produtores mostrarem o que estão fazendo, aprenderem com outras novas modalidades de manejo de solo, de manejo da terra, de cultivo. Enfim, é um momento de troca de experiências e que, sem sombra de dúvidas, é extremamente enriquecedor para todo o setor desta nossa cadeia produtiva, que é fundamental para o nosso crescimento. Certinho Prefeito, muito obrigado pelas suas informações. Voltamos aos estúdios da RedeTV.